22 de dezembro de 2017, onde tudo começou. Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Agora, passado 10 meses, já somos mais de 10 mil. Se lhes dissessem isto na altura em que eu lancei o primeiro vídeo, ia dizer que estavam literalmente a gozar com a minha cara. Nunca pensei ser possível e nunca pensei também no dia em que isto ia acontecer. Decidi fazer este vídeo para vos mostrar o best of destes 10 meses de canal, assim como alguns dos meus momentos preferidos. É incrível a sensação de saber que há milhares de pessoas que veem os meus vídeos, que veem o meu trabalho e que gostam disso e me dão um feedback muito positivo. Eu decidi começar o canal numa altura em que já tinha terminado o meu curso de Sociologia, também não tinha trabalho na área da representação e já partilhava muito do meu dia-a-dia, o meu lifestyle no meu Instagram. Ou seja, por que não passar isso para o YouTube depois de ter tantos amigos e tantos seguidores a darem-me essa sugestão? Eu pensei, ok, vou arriscar. Se correr bem, ótimo. Se não correr, pronto. Foi uma tentativa. Eu acho que está a correr muito bem e cada vez gosto mais de gravar e de editar para vocês. O vosso feedback, as vossas mensagens, as vossas palavras queridas quando às vezes me abordam na rua. A sério, eu enchi-me o coração totalmente. Nestes 10 meses já conheci pessoas incríveis aqui do YouTube, pessoas com as quais me tenho dado bem e admiro muito o trabalho. Acho que tem sido uma aventura boa, tem sido uma experiência nova. Claro que também já houve altos e baixos. Houve uns meses no canal que não foram assim tão bons, entretanto roubaram o meu computador. Mas agora estou 100% focada em trazer-vos o melhor conteúdo possível. Eu quero que vocês se inspirem com os vídeos, que vocês gostem, que se divirtam, porque isso para mim é mesmo o melhor feedback que me podem dar. Nunca acha que isto fosse possível, eu nunca imaginei o dia em que chegava aos 10 mil e isso são tantas pessoas. É um número tão grande. E agora aconteceu e eu devo isso a vocês. Acima de tudo quero-vos passar o meu maior dilema de vida, que é acreditem. Acreditem em quem vocês são, naquilo que querem nos vossos sonhos. Porque com esforço, trabalho e dedicação, tudo é possível. Não interessa o que as pessoas dizem. Se vocês querem, traçam uma linha e go for it. Muito obrigada do fundo do coração. Obrigada às pessoas que tornam isto possível e continuem desse lado. O meu objetivo agora é focar-me cada vez mais para vos trazer o melhor conteúdo possível. Obrigada. O vosso único limite são vossas próprias.